Música NGV Veículos preparou uma série de ofertas especiais para esse comecinho do ano de 2015, Vinícius, a gente quer oferta mesmo, hein? É isso aí, Karina, para começar 2015 daquele jeito. É, vamos lá. Fiesta Sedan 1.6 2007, entrada mais 48V de 579, 1.6 completo, aquele carro para viajar com a família nessas férias de janeiro, hein? Maravilha, tem mais oferta? Tem sim, olha esse Celta 2012 com 55 mil quilômetros, quase pneu novo, a vista R$ 2,990. Maravilha, gente, o carro está perfeito, vale a pena vir aqui conferir, tem mais oferta. A gente tem um estoque grande aqui na NGV, você vem para cá, escolhe e olha só esse Palio. Palio 1.3 ELX 2005, completo menos ar, entrada mais 48V de 559. Tá fácil comprar carro aqui na NGV, hein? Tem que vir para cá que fica onde a NGV? Rua Mojimirim, número 374 Jardim, Novo Campos Elíseos. Telefone? 25140005. Ou acesse nosso site, ngvveículos.com.br ou clicar seminovos.com.br. Vem para cá, vem para a NGV. Você passou 2014 inteirinho procurando o seu seminov e não encontrou? Então vem agora em 2015 para a NGV Veículos porque tem oferta especial para você. É isso aí, Karina. Para você que gastou todo o dinheiro, não tem dinheiro para dar entrada, olha essa oferta. Sem entrada, Peugeot 206 1.4, sem entrada mais 48V de 629. Fica bem mais fácil comprar carro assim, né? Agora olha esse Celta aqui. Celta 2004, entrada mais 48V de 499. Olha essa parcela. Não pode perder, né? Não pode perder. Vamos encerrar com essa X-Sport aqui? Olha essa X-Sport, Karina. 2006 XLS 1.6 completa. De 26,990 por 24,990. X-Sport XLS 1.6 completa. NGV Veículos fica onde? Rua Mogi Mirim, número 374, Jardim Novo Campos Elíseos. Telefone? 25140005. Site? ngvveículos.com.br ou clicar seminovos.com.br. É só vir para cá. Vem para a NGV. Rua Mogi Mirim, número 374, stayed para cá. Vem para a NGV noVOvio.com.br ou clicar plaler. Tchau, tchau.